Então temos aqui à frente um amigo Rodrigo e ele de trás quem é? Eu é boi. Quem? É boi. A mim não me dói nada, e a ti? É boi. Então rapaziada, vamos já aqui dar início a mais um vídeo, estamos aqui com o amigo Rodrigo e com o amigo que não lhe dói, que não lhe dói, curiosamente este meu seguidor viu aquele TT que a gente filmou, e eu a pedir à malta para trazer este motor noutras plataformas, e o rapaz cumpriu, seguidores à série é assim, então eu tenho um S3, esta é a geração? Era a geração 8P. 8P. Exatamente. Eu gostava de filmar um 8L, se alguém tiverem um 8L isso era fixe, mas este é o 8P. Então a malta, o que é que tenho que fazer agora? Fica já aí a subscrever, a deixarem já aquilo lá, que aproveitamos que estamos a chegar a uma retazinha. Puxa. Puxa. É à cunfia. Diz-te sim. E prometemos puxar em coruja, isto é um 4. Exatamente. Puxa sim senhor. E não é que puxa. Já está até ele a pensar, opa, onde é que eu vim parar? Onde é que eu me vim meter? Onde é que eu me vim meter? Isto até nem anda assim tanto. Pai, subscrevam, deixem aí o like e roda a introdução, e se quer ver o vídeo. Com fé? Com fé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok amigo Rodrigo, olha, choquei, obrigadão que tens trazido e diz olá a malta, não diga-se é bom dia, ou boa tarde ou boa noite, que a malta, não sabes quando é que a malta, não sei quando é que a malta estás ouvindo. Olha, obrigadão que tens trazido este teu S3 aqui, este é a versão de que ano? É a versão de 2008, 2008, de origem isto é, que motor, que potência, que binário, é um motor 2000 TFSI com 265 cv, binário, não faço ideia, não sei, não sei, mas de origem foi coisa que tu não procuraste um, não procurei, procuraste um, apareceu texto, só a história da encontra, ou do amor vá. Portanto, inicialmente eu andava a procura de um TT, de um 2000 TFSI, como a filmei, como a boca filmei, exatamente, mas queria o TT 2000 TFSI de tração aos 4, entretanto, depois andei a ver, e descobri que existia o 8P também, pronto, com tração aos 4, realmente, mesmo motor no outro carro, mas com mais cavalos, porque o TT tem cerca de 200, pensou, este aqui já tinha uns 275, entretanto, descobri também que havia a versão Sportback, e acabei por optar, porque tem mais espaço, ou seja, conseguiste conciliar o mesmo motor, num carro maior, com mais portas, e com mais potência também, e assim, dizes, pá, não sei se és casado, se és junto, se moro com os pais, mas há uma desculpa, não é um desportivo, é um familiar, é um familiar, mas que se mexe bem, que engane, pronto, lá está, é como eu, ah, tens de comprar uma carrinha para a família, ok, é uma carrinha para a família, exatamente, e o amigo dele atrás, não diz nada, caladinho, 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 e estes motores já estão, não é, faz puxum, como um belo 2000 TFSI, puxa bem, puxa muito bem, se carregares no SPF ele anda mais, ele o quê? Ele anda mais carreira, é, estou carreira já, olha, tens de ficar aqui, já dá, não tens aí, controles, nem é preciso, estes carros, estes, estes motores são de caraças, estes motores são de caraças, e diz-me, este carro tu compraste, como está, já fizeste alguma coisa, depois da compra? Comprei, como está, a única coisa que lhe mudei, foi pôr as jantes vossa em 19, ah, ele não vinha com estas jantes? Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, então fala-me, ele vinha com as jantes originais? Vinha com as jantes originais do SP3, em 18, 18, exatamente, são em 18, e qual é o pneu que isto, qual o som? O meu é 235 35, salveu, e ele com as 18 é 40 de fio, exatamente, exatamente, E a nível de suspensão, ele está original? A nível de suspensão, de amortecedores está original, a única coisa que tenho é, tenho molas de rebaixamento, tem a back pro kit, mas assim, no resto, está tudo original de suspensão. Ele faz aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, o turbo, ouve-se aqui, a descompressão, mas não tem dump valve, para a malota, ah, dump valve tem, não tem. Para a malota mais atenta, esta descompressão, é unicamente, da admissão da rameta, do filtro dado, já não é original deste carro, já está modificado, faz depois como um bel 4, agarra-se à estrada, não é? E é o gajo roça, não me vais deixar fazer umas curvas, porque isto roça, meu? Pá, vocês e o, e o, e o, e o, e o, e o stance, meu? De mecânica, estavas-me a dizer que o carro já vinha com o material, que material? Portanto, ele vem com bobinhos R8, curiosamente estão tapadas debaixo daquela tapinha, estão tapadas, que, pronto, para parecer um bocadinho mais de origem, é o melhor a ter. Depois tem a admissão da rameta, tem o downpipe. Esta admissão também já vinha tudo? Já vinha, já vinha. Ok, tu compraste este carro cá? Comprei o carro na Hollande, pronto, tenho o downpipe, depois tem a eletronica. De linha de escape, tá? De linha de escape está original, só o downpipe. Ou seja, ele tem ainda catalisador? Exatamente. A eletronica foi feita cá ou lá? A eletronica foi feita lá. Pois, já o compraste assim? Sim, sim, já o compraste assim. Já o compraste assim, a eletronica já vinha lá. Certo, e a casa que fez? Ou foi o próprio downpipe que era artista e fez? Foi uma casa conhecida? Não, foi o próprio downpipe que era artista. Olha, e o artista não é nada mau. Era um artista a perceber da coisa. O artista não é nada mau. E aí, apenas isto de ressar. Pronto, depois de travagem. Está modificado? Sim, sim, tenho também travagem melhorada. Ela é arranhorada e perforada. É as duas coisas. Pronto, também já foi o antigo down que pôs. Mas as dimensões dos discos são original? São original. A única diferença é que realmente foi perforado. Ok. Em termos de dimensões estão as mesmas. Sim, sim. E tu já aportaste com ele a nível que notes ele fatigar travões? Ou achas que o setup que está... Não, acho que o que aqui está está o setup equilibrado. Mesmo em velocidade? Sim, sim, sim. Quando vinhas de viagem qual foi o máximo que isto deu? Quanto é que já deste isto? Claro, a vir de viagem. Não foi cá? Sim, na autobahn deu a 300. 300? Colou lá em baixo. E notas que ele cola com facilidade? Ah, vou-te dizer assim... Até uns 250, 260... Vai rápido? Sim. A partir daí. E notas que realmente custa um bocadinho mais a andar. Mas também lá chega bem, sim. Top. Chegas lá com segurança. Não notas que vai... Não vais ali muito a tremer. Pronto, chegas lá com alguma segurança. E a eletrónica que tem? Sim. Quantos cavalos deu? O antigo down chegou a medir? Tu já mediste cá? Não, não, não. Ele chegou a medir. Também medi cá. Mas as medições foram iguais. Quanto é que deu lá e cá? Já agora temos as diferenças... Porque num país para outro, às vezes as temperaturas... Sim, sim, sim. Foi tudo... Números redondos, 360 cavalos. 360 cavalos. Tanto lá como... Tanto lá como cá. Lá deu 358. Cá deu mesmo 361, 362. Portanto sim, 362. Tem sempre força. E eu estou a puxar, a travar na boa, não estou a querer arriscar porque é um carro que dava aqui mais um bocadinho jeitoso. Mas como tu não conheces a reta, já vais aí a salivar. Malta, espero que tenham curtido do vídeo. Só mais um gostezinho. Subscrevam, compartilhem, deixem já aí o grande like. E pronto, este foi o S3 8P. 8P, exato. Agora precisamos... Dos outros. 8P. Bem, fiquem bem. Grande abraço. E um grande H. Bem pessoal, devido à autorização do dono, a gente quando pode faz, quando não pode não faz. Vamos dar um arranquezinho? Vamos lá a isso. Espera aí que isto é um 4. Dá para arrancar a carretação um bocadinho mais... Ele saiu bem. Dá mesmo para ir ao fundo. Não, mas ele saiu bem. Mas ainda assim... Vamos dar o meu... Mas ainda assim no primeiro acho que sim o melhor. É, ele agora já está na primeira no programa em que sim o melhor. Bem, agora sim... Está feito. E tem que entregar o carro ao dono. Não, não. Não dá para andar para o que não. Não. Porque por mim os caras de chumos fica para aqueles todos. Fica para aqueles, sim. Mas tem que ser. Vem! E aí, vem! E aí, vamos lá! Vamos! Vamos lá. E aí, vamos lá.